Levi Cobb está bravo, Nadar, está bravo com o Luxemburgo, está bravo com o Cruzeiro, por causa do clássico, ele vai explicar. Diga-se, de passagem, nós concordamos na última reunião dos técnicos lá no Rio de Janeiro, na CBF, e nós ficamos a acertar uma coisa para o próximo jogo, já que era na época, não sei que jogo que era, era o tal do fair play. Quando a bola sai, quando a gente joga a bola em determinado lugar, o outro time pega e joga a bola ali também. Já não aconteceu contra o Cruzeiro, o Vanderlei já está me devendo essa, apesar de ele ter ganho merecidamente o jogo, está me devendo essa do fair play, porque pegaram a bola e jogaram lá no tiro de meta do Vitor e foram ainda marcar pressão lá em cima. Mas é uma atitude que não, você vencer num jogo e tirar mérito de uma situação dessas, mas é isso que nós somos mal educados, você não pode se vangloriar de ter sido malandro, não é possível isso. O lance é esse aí, chutão, houve uma falta aqui, houve uma queda aqui do jogador, você vai ver na sequência. O Vitor está com a bola dominada, aqui ó, o jogador do Cruzeiro caído, o Vitor faz o fair play. Ah, bonito, fair play. Botou para a lateral, para o atendimento do cruzeirense. Aí segue o lance, Marcelo de Lima Henriquez, o árbitro confere ali a necessidade ou não da entrada dos médicos, da maca, enfim. Aí acelerando um pouco a imagem aí, nossa editora Anatielli, ó. Marquinhos já se encaminha para a lateral, onde a bola saiu, é isso que o Levy está dizendo. A bola saiu ali, o que ele tinha que fazer, segundo o Levy? Ali mesmo. Mas ele mandou para a linha de fundo, ele fez errado? Ah, foi uma quebra de fair play? Se todo malandro soubesse como é bom ser honesto, eu seria honesto uma vez, para eu nunca mais ser malandro. Pois é, aí o Vitor repôs ali a bola em jogo no tiro de meta. Ah, eu sinceramente não vi nada diferente, não. Sinceramente, então vai cobrar do Lucha, né? Ele já cobrou ali, já viu o Lucha. E que o Lucha responda, né? Não, não vi nada. É, isso aí nada demais, não. Não.